A mulher que apareceu no espelho. Eu moro em Ilhéus, Bahia. Eu moro aqui já faz 5 anos, na mesma casa e no mesmo quarto. Apesar de já ter tentado trocar de quarto com a minha irmã. Eu sei que muitas pessoas não vão acreditar no que eu tenho para contar, mas mesmo assim eu vou contar. O meu quarto é normal, tem um gaveteiro com um espelho em cima, uma cama, uma estante de livros e roupas espalhadas por todo lado. O espelho, que foi comprado na mesma época que a casa foi comprada, fica de frente para a estante de livros e do lado da minha cama. Sempre que eu chegava da escola, eu era sempre a primeira a chegar em casa, eu jogava todo o meu material no quarto. Ia preparar algum lanche para comer e ia ver TV. Um dia, como sempre, eu cheguei em casa, joguei os livros na minha cama e quando eu olhei no espelho, eu juro pelos meus parentes mortos, pelos que ainda, pelos que não estão muito bem, eu vi algo atrás de mim. Quando eu falo, algo, eu quero dizer alguém. Eu me lembro de ter ficado bem assustada e ter virado para ver quem era. E, feito na maioria das histórias, não tinha ninguém lá. Quando a minha irmã chegou em casa, eu contei para ela sobre o que eu tinha visto, e ela falou algo do tipo, eu sabia que você ia pirar de vez algum dia. Eu tentei esquecer aquilo tudo e segui a vida fingindo que nada tinha acontecido. Eu já tinha esquecido de tudo no dia seguinte quando eu cheguei em casa. Mas quando eu entrei no quarto, estava com aquela sensação de que tinha alguém me olhando, e quando eu olhei no espelho, lá estava de novo. Depois de dar uma olhada rápida, eu soltei um grito e virei. Mas não tinha ninguém lá de novo. Mas pelo tempo que eu olhei, deu para perceber que era uma mulher, e só aparecia no espelho. Eu ainda não sei quantos anos ela tem, ou de que época ela é ou nada assim. Tudo que eu sei é que de vez em quando, quando eu estou no meu quarto, eu vejo uma mulher na frente da prateleira de livros, que só aparece no espelho. Eu tentei muitas vezes mostrar para minha irmã, mas ela nunca aparece quando a minha irmã está lá. Agora a minha família sempre faz piada comigo falando que eu vejo fantasmas e gente morta. Eu já estou acostumada com ela agora, sempre me observando do espelho, sempre sem falar nada e quase não se mexendo. Eu não sei o que está acontecendo, e eu gostaria muito que alguém me esclarecesse, ou me desse uma ideia do que pode ser isso tudo. Você gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal Contos de Terror. E se você tem algum relato sobrenatural, mande para nosso e-mail que está na descrição do vídeo. Segue nossa página no Facebook Contos de Terror. Aqui nós acreditamos em você. Até o próximo vídeo.